Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar aí os tokens faixa de áudio. Eles acabaram de chegar, muita gente tava em dúvida e eu vou explicar pra vocês e vou mostrar as melhores localizações pra você encontrar esse token. Esse token vai dar pra vocês o Alcoestug Life e o pacote das ruas totalmente de graça e ele é bem facinho de tá pegando. Ele acabou de chegar junto de alguns outros itens, você também já vai estar podendo colocar o emote de graça, a gente bateu a meta de 600 mil pré-registros e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente vai entrar numa partida e eu vou mostrar pra vocês o melhor percurso pra vocês estarem fazendo. Comenta aí quantos tokens fone de ouvido você coletou e quantos tokens faixa de áudio você vai coletar com essa dica. Bora coletar aqui agora rapidão o token de login e também o emote que a gente acabou de ganhar por bater a meta de 600 mil pré-registros nesse passe de elite que é um dos melhores passes de elite do jogo. E falar em passe de elite, amanhã eu vou estar vazando pra vocês o passe de março, então ative a notificação do canal pra não perder que o passe tá insano, tá incrível mesmo. E agora bora lá pra partida e é nóis. Então galera, eu já tô aqui no lobby, como vocês estão vendo ainda tá rolando muito farm de diamante aqui. Comenta aí se vocês querem um vídeo ensinando como farmar muito diamante aqui nesse evento, que é muito bom, você consegue comprar até o passe de graça se você se dedicar e ajuda bastante. Então bora esperar aqui 7 segundos pra gente poder entrar na partida e eu mostrar pra vocês a melhor localização. Eu vou fazer mais um cortezinho e quando eu estiver na partida eu tô lá. Pronto galera, chegamos aqui, eu tô aqui na área de observatório e vou mostrar pra vocês a melhor localização pra vocês estarem conseguindo aí os tokens. Como vocês estão vendo já tem um ali na frente, deixa eu ver se tem algum inimigo aqui perto, eu acho que não. Então a gente pode eliminar aqui esse token. É só você atirar nele até ele ser destruído, é bem simplesinho. E você chegando aqui na parte de observatório, você consegue pegar sempre um carrinho por perto e normalmente tem sempre um token na área. Você vai destruir o token e você vai pegar o carro, vamos aqui tá destruindo. Então eu recomendo que vocês antes lute algumas casas pra você tá conseguindo aí algumas armas porque você vai precisar de bastante bala. Ali já tem um carro, bora pegar o carro e eu mostro pra vocês no mapa as melhores localizações. Pra você tá conseguindo esse token, é bem simplesinho, eu sempre uso essa rota e sempre pego muitos tokens mesmo. Então a gente vem por essa estrada, deixa eu parar aqui pra mostrar pra vocês no mapa. E a área que tem mais desses tokens é que iniciando por graveyard, perto de observatório, você vai fazer essa linha da estrada aqui. Você vai seguir a estrada com o carro e você sempre vai tá olhando pros lados. E pros lados sempre vai ter token e às vezes tem no meio da estrada. Vamos seguir aqui um pouco, opa, já tem um ali no canto, nem precisei andar muito, como vocês tão vendo. É muito simples, vocês seguem essa estrada que sempre tem vários desses, é, desses, eu vou chamar de caixa de som. Tem várias dessas caixas de som sempre pela estrada, às vezes aparece no meio, às vezes aparece do lado. Então segue essa cal, é sempre a melhor localização pra vocês estarem conseguindo. É dessa área de observatório a estrada até mil. Você pode sempre seguir isso aí e você vai tá sempre conseguindo aí vários tokens. Normalmente essas caixas de som tão dropando apenas um token, faixa de áudio. Então você vai ter que jogar um pouquinho pra você tá conseguindo tanto o pacote das ruas, tanto o óculos Thug Live, tantos emblemas do passe. Vamos seguir mais um pouco aqui pela estrada pra eu mostrar pra vocês que sim, sempre tem vários desses tokens pra vocês estarem podendo destruir. Vamos seguir aqui mais um pouco na frente, vocês vão ver que logo mais a gente vai encontrar mais um, tá vendo? Já tem mais um, é um, é a melhor cal que eu dou aí pra vocês, é essa aí de você seguir a estrada de observatório até mil. Mas esse foi o vídeo de hoje, se a dica de você ajudou, já se inscreve no canal e me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela. E é nóis, valeu, valeu! E é nóis, valeu!